Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão muito... Olha só, gente, corri aqui na Ju hoje, coloquei esse azul aqui, uma unha bem básica, mas em clima de copa, olha só, foi esse azul aqui, vocês sempre me perguntam a cor, é esse, eu amei. Apareci junto com essas gatas, olha só, hoje é de dente, hoje é de fofoca, isso, fofocas, teremos algumas. Eu vou contar uma fofoca da Sara Andrade hoje. Que fofoca? Ah, é fofoca, tem fofoca não. Gente, eu tava com saudade de comer a entrada mais gostosa do Paris 6, euzinha mesmo, olha que ilícia, sério. Experimenta, gente, vai, vai, olha, queijo brie com geléia de damasco, sério, é muito bom. Abertura da Sousa é uma boa... Abertura da Sousa é uma boa... Abertura da Sousa é uma boa... Abertura... Abertura da Sousa é uma boa... Tchau, gente, vai, olha, queijo brie com geléia de damasco... E aí, tá, gente, vai, olha, queijo brie com geléia de damasco... Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Bom dia pra quem acordou como? Acordou de ressaca, mas está chocada com ela mesma, que já tá colocando uma roupinha de treino. Ainda tô na pantufa, mas eu juro que eu vou colocar um tênis. Né, Bracona? Vamos treinar? Vamos. Vamos treinar, porque a gente precisa, porque a gente tá esperando o quê? De um milagre de fim de ano, não é isso? Vamos emagrecer em uma semana. Vamos emagrecer em uma semana. A gente vai emagrecer em uma semana. Eu tô achando aquele filme de Natal, aí tá me deixando inspirada, sabe? Tipo, milagre natalino, assim. Às vezes a gente consegue fazer um milagre em uma semana. E uma semana. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 tudo. O quão que ela arrumou, gente, tudo por cor direitinho. Colocou um sapato na frente do outro, que é profundo, então eu consigo ver todos os sapatos que tem. Aqui estão só sandálias. Deixa eu mostrar outra porta aqui também. Aqui, ó, virar a câmera pra vocês poderem ver. Ela colocou, ó, aqui tem umas botas minhas e todas do mesmo jeito, tá vendo? Ela coloca o par aqui atrás, que eu consigo enxergar todas elas. Todos os meus moletons. E aí, na hora de dobrar, ela colocou as calças dentro, então às vezes eu fico, eu me perco nas coisas, não tava conseguindo achar. Ela organizou tudo, gente. E eu tô apaixonada. Sério. Gente, a Deise, é real. Ela atende aqui em São Paulo, né, na região. Gente, e ela de verdade, ela salvou muito. Eu vou mostrar pra vocês depois do videozinho editado, de tudo. E eu garanto, tá? Gente, eu tava nessa correria de viagem e ela, que é super de confiança, ela tava aqui morando mais na casa do que eu, pra poder me ajudar com isso tudo. Então assim, ó, de verdade, de confiança, super mega paciente, porque cada viagem que eu fazia, eu voltava, eu já tava bagunçando mais coisa, tadinha, o desespero. Mas é verdade, o pessoal de São Paulo, que precisa jogar pra organizar tudo, tá tudo assim. E fica tudo à vista, ela coloca de uma maneira bem prática tudo. Eu garanto isso daqui, tá? Ela já tá aqui, ó, gente. Mexendo na minha gaveta de calcinha, quem tinha me dado de melhor do que essa? Ela deixou, eu tô organizando. É isso, tá vendo? Maravilhosa. Obrigada. O que eu quero é o amor que lasts É tudo que eu quero, é muito mais para perguntar É algo que está errado com mim Tudo que eu quero é um bom homem Minhas expectativas são muito altas Temos o meu melhor, mas o que eu quero? Ai, gente, quando a gente recebe em casa Uma visita que eu estava com saudade Porque já tem quase um ano que eu não vejo Dona Gi Gente, a Gi Estava aqui, essas mãozinhas dela maravilhosas Fazendo uma drenagem em mim Que eu estava no desespero já Porque assim, minha agenda dela não bate, entendeu? Sara, você não fica nem vermelha Gente, ela ficou famosa Tá difícil, tá difícil Ela não fica nem vermelha, gente E o pior é que é verdade Aí eu fui para lá e para cá Que era uma barata tonta nesse Brasil viajando Pensa que a pessoa que corre atrás dessa mulher E ela nunca tem horário Quando eu pego e olho nos stories dela Cadê a Sara? Já está lá do outro lado A culpa foi minha mesmo Mas deu certo Gente, eu já estou aqui Já estou me sentindo mais leve Sério, a Gi tem mãozinhas de anjo Maravilhosa Já chegamos onde, gente? E olha, estamos aqui com essa maravilhosa Até que enfim, deu certo, né? Não é? 50 anos que a gente está remarcando Mas na hora dá certo Uma hora dá certo Já estamos aqui E a Thaís também está aqui Prepara Porque hoje tem o quê? Fofoca Porque a gente adora fazer isso, né? A gente nem gosta Fofoca Fofoca A gente sai do podcast A gente vai fazer o que a gente vai comer A gente vai beber A gente não é assim, a gente vai comer Inclusive vamos comer a Thaís A gente vai aparecer e vai comer a Thaís Hoje vamos de entradinha de Thaís Vamos comer Fofocar, porque as coisas que a gente não pode Falar no ao vivo, a gente se fala depois no off Ou se fala Já estamos aqui Preparados, né amorzinho Já, já, a gente tá ao vivo Eu sou um grande fã Vejo esse cara desde moleque Então não percam, porque vamos contar de tudo Vamos tomar um cafezinho, tomar com a barriguinha cheia Pra fazer fofoca Então acompanhem, tá? Vou deixar aqui o link pra vocês E os arrobas também Você me acha bonita? Aham Você ainda gosta do seu ex? Não Você Sente tesão em outro homem? Sim Gente, sabe aquele bordão Da personagem da Jade na novela Que acho que foi bem no começo Quando eu apresento a personagem Que era Kiara tem tudo o que quer na hora que quer Mudei o nome da minha cachorra pra Kiara Agora a Lilo chama Kiara Porque ela tem tudo o que quer na hora que ela quer A vida tá muito fácil pra você Que isso, Lilo? Você vai pedir um carrão também? Hein? Hein, filha Pelo amor de Deus Petisco mais fácil do mundo pra você fazer assistindo um jogo Presta atenção Ele sabe tudo o que você precisa Paciência Deixa eu falar Ah, falhação sua Bem na hora do jogo Arroz Você me acha bonita? Aham Você ainda gosta do seu ex? Não Você Sente tesão em outro homem? Sim Você Já fingiu Orgasmo comigo? Aham Você me ama? Não É Você gostaria que outro fosse o pai da sua filha? Não Eu sou mais bonito que o seu ex Lógico Você Já me traiu? Jamais Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô e cordonaga Bom dia, gente Daqui a pouco já já a gente vai estar ao vivo lá no Talab Programa do Taviano Costa E vou deixar o link aqui do YouTube Pra vocês acompanharem Manda pergunta Tem como interagir O programa é mó barato Vocês vão se amarrar Eu ia vir Beijo Eu amo Eu amo Eu tô muito feliz Olha só bem a música, gente Que eu sou do céu Ela veio Mil e quinhentos reais Olha só Tudo bem Os primeiros A mulher não só tem o outro Você não vai comer, porra Ela virou assim pra mim Porque ela serve na onda comigo Quem que você tá vindo aqui Beijar o beijo Dar beijo no seu pai E aí E aí que beijo é esse? Que que você tá querendo de mim? Quero nada, papai Eu só quero fazer um carinho em você É É só isso que eu quero Gente, por ser receita do meu bolinho de arroz Tá? Porque eu não gosto de jogar nada fora Eu gosto de aproveitar tudo na geladeira Então eu peguei o arroz de ontem De anteontem De sábado passado E de uma forma criativa Eu fiz um bolinho de arroz Com calabresa Queijo Ficou uma delícia Depois vocês veem lá Petisco mais fácil do mundo Pra você fazer Assistindo um jogo Presta atenção Ele sabe tudo o que você precisa Paciência Deixa eu falar Fala ação sua Bem na hora do jogo Arroz Eu falei pra ele Que o universo conspira Pra eu nunca mais pisar nessa academia Toda vez que eu decido Acontece alguma coisa Aí eu tenho que parar Mas agora vamos ver Nunca desistiu Vai ser o mais importante Ninguém tem que desistir Continuar Tem que persistir Mas é isso Tô voltando de levinho Tá tudo certo Eu liberei já O médico tá liberado já A informação passou Tô Tchau Tchau Gente Sonhei que um Papai Noel Deixou presentes na minha árvore Será que é real? Não é possível Vou lá ver Gente Mentira Não era sonho Calma Vamos abrir Que isso Ai Tem dois óculos Para Ai Essa coleção 5mm Que eu queria Para a Tilly Beans Papai Noel Que chique Deixa eu abrir o outro Ai Mas faz todo sentido Sabe por que gente? Porque o Papai Noel Se juntou com a Tilly Beans E dos dias 28 de novembro Até dia 10 de dezembro Qualquer produto Que você comprar na loja O segundo Vem com 50% de desconto Então Comprou Rachou Assim tá fácil gente Gente Petisco mais fácil do mundo Para você fazer Assistindo um jogo Presta atenção Ele sabe que tudo você precisa Paciência Deixa eu falar Fala ação sua Bem na hora do jogo Arroz Aquele arroz inteiro Que tá parado na geladeira De dois dias atrás Pega Tá então pra você andar mais rápido Eu vou te ajudar na escalação Escalação não Na seleção dos ingredientes Uma calabresa ralada 150 gramas de mussarela ralada Dois ovos Agora você vai misturar tudo Ai eu amo rosto com cenoura Coloca uma pimentinha e sal Com as mãos Agora que eu misturei Eu vou colocar um pouquinho De farinha de rosto Pra dar a liga É só um pouquinho Só pra ele ficar mais firminho Olha pra vocês verem Três minutos pro jogo começar Anda logo Recheia isso aí Faz a bolinha Bota pra fritar Vai meu seu jogo Vai 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 A ideia é aproveitar O que você tem na geladeira Então usa a criatividade E recheia do jeito que você quiser Pode colocar requeijão Bê Nosso Richarlison Usou mussarela Mas você pode ver o que quiser É gol Já pegou Já pegou Não É só pra você utilizar o processo aí E agora pra ficar sequinho Eu vou fritar na fry Se vocês fizerem Pode fazer no log também Mas como vocês sabem Que o nosso amigo É o mundo frio Pra quem enganar quem Ó Se tiver maionese Cat-chip O garbinho na geladeira Pega Fica Pronto Ficou pronto Vamos ver Ixi Acho que ela queimou a boca Tchau 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 Tchau